Vou explicar pra vocês sobre a remada cavalinho, que eu vejo muita gente fazendo errado na academia. Dá uma olhada, ó. O que acontece? Eu vejo muita gente errando, porque se posiciona primeiro, coloca muita carne, às vezes põe muito peso, a coluna fica torta, e aí a pessoa às vezes faz a força só com o braço, e tensiona aqui o trapézio, aí faz só o braço, aí concentra no braço, aí fica aqui assim. Só que repara só, vamos consertar isso aqui, ó. Primeira coisa, tira essa tensão. Percebe a diferença? Eu não fico aqui, ó. Eu tiro a tensão. Segunda coisa, eu não fico com a coluna curvada, eu jogo o glúteo pra trás, é como se eu fosse agachar. Então imagina que eu tô aqui, né, tô aqui, comecei a fazer um agachamento, parei. Agora eu projeto um pouco meu tronco pra frente alinhado, ó. Eu não curvo, alinhado, eu tenho que estar com equilíbrio, eu tenho que estar com uma base, a minha perna tem que estar fazendo uma força. Aí eu peguei, lembra, eu não tensiono, eu peso, vem nas minhas costas, ó. Eu deixo as costas alongadas e, ó, retraio. Percebe as costas? Retraio as costas, ó. Ó, alongo, retraio, pra depois usar um pouquinho do braço no final. Então eu venho, ó, alongo, alongo, aí sim. Então percebe que aí sim eu tô usando as minhas dorsais pra fazer o braço no final, e não o contrário. Tem gente que vai fazer a remada cavalinho, já parte concentrando o braço. não consegue associar isso. Então entenda que é um movimento puramente pras dorsais, pras costas. O braço, o bíceps, ele vai entrar como um auxiliar. Só que ele não é o movimento primário da coisa. Então tem gente que pega isso aqui já, aí põe aquele monte de peso aí, hein. Não, concentra aqui, ó, costas, ó, traz, fecha, ó. Olha o tamanho do movimento antes de trazer o braço, ó. Ó, olha o tamanho do movimento antes de trazer o braço. E aí com isso, você vai perceber muito mais as suas dorsais trabalhando. Você vai perceber as costas trabalhando. Então pra você usar essa técnica, pra fazer do jeito que eu tô explicando pra você, é importante você baixar sua crista um pouquinho, diminuir um pouquinho o peso, porque peso nem sempre é tudo. Primeiro vem a técnica, depois você entra com o peso, tá? Então é muito importante você aprender sobre isso. E entenda que, por mais que a coluna fique alinhada, tudo bonitinho, é um exercício onde a lombar atua. Ela vai estabilizar. É a lombar que vai segurar o seu tronco aqui, então a lombar, ela vai trabalhar numa força isométrica do movimento. Tá bom? Então é isso. Abraço. Espero que tenha curtido essa dica aqui, tenha te ajudado. Curte, compartilha com alguém que precisa dessa informação. Até a próxima. Tchau. Tchau.